Bom dia. Benção mãe. Deus te abençoe. Entrei. Os meninos já acordaram? Já acordaram. Vem trazer um biscoitinho pra tomar café. E o Jacinto já saiu? Ah, já saiu o cito. Vai ter uma conversa com você. Acaba de chegar mãe. Acaba de chegar. Já passou o café? Já. Vem sua vó. Deus te abençoe. Ainda bem que você não veio aqui hoje. É bom que você dá uns conselhos pra mãe. É isso mesmo. O pai fica dando só ordem pra gente o dia todo. O João Vito esteve lá em casa ontem. Eu não gostei de nada porque eu escutei, viu? É o que ele falou. Você tá toda, toda pro lado de Jacinto. O Jacinto sumiu. O Jacinto não te ajudou em nada. E agora você tá pedindo bênção pra ele? Mas de jeito nenhum. Não ajudou em nada. Ele tem que caçar o rumo dele. Ou então deixa ele dormir no quartinho lá no fundo. Também é. Tá achando o quê? Chegou outro dia e já quer sentar na janelinha. É mesmo, vó. Não, você não pode deixar, não. Você não tem que pedir. João Vito não tá gostando nada dessa situação. Não tô gostando nem um pouco. Já vi que ele e o Jacinto não vai dar certo, não. Não cresceram junto, né? A culpa não é do João Vito. A culpa é dele. Também concordo com a avó. Acho que ele deve dormir lá no quartinho. Ele andou pra esse mundão afora e só não sabe com quem que ele deitou. A menina. Não põe minha mão no fogo por ele, não. Nem eu. O senhor é saudável, nunca ficou com ninguém. É mesmo, mamãe. Nunca demorou. Só tem saúde, viu? Só tem que pensar nisso. Vai cair nas conversas dele, não. João Vito sempre me dando conta. Você sempre foi independente. Você lavava a roupa pra fora, você passava. Você fazia faxina. Fiz muito faxina. Você não dependeu dele, não. Você se virou. Agora você vai continuar a mesma coisa. Tem que pedir ele pra fazer curso de corte e costura, não. Então você vai fazer, ele querendo ou não. Você não pode deixar ele passar por cima, não. E ele tem que respeitar os meninos. Eu quero ver ele respeitando os meninos. Isso aí, fofo. Ai, dele se falar alguma coisa com meus netos. Perto de mim? Não fala, não. Eu não deixo. Eu respondo ele na hora. Vocês já deitaram junto? Já, mas não aconteceu nada. Ele não quer saber de nada, não. Você tem que abrir o olho. Ele tá voltando com outros interesses. Isso que eu falo com a mãe. Tem que pedir o que que é? É ser herança, vó. E maltratar meus netos não vai, não. Aqui dentro de casa não vai, não. Obrigada, vovózinha. Sabe lá se ele arrumou ter outra família por lá? Pois é, vó. Não vai cair na lábia dele, não. Não cai na lábia dele, não. Sabe como é que ele foi a vida toda? Pois é, mãe. Achei que ele tinha voltado por causa de mim. Mas até agora não aconteceu nada. Nem vai acontecer, não. Eu viro pra um canto, eu viro pro outro e fica por isso mesmo. Vou fazer igual o João Vitor, fala. Abri o olho com ele. Eu já tô ficando desconfiada, sozinha. Tchau, fica com Deus. Eu vou querer saber do João Vitor tudo que tá acontecendo aqui, viu? Não é pra me esconder nada.